Tô tão feliz, é o BQR na voz Fica no sigilo, é o agressivo Seca a malvina Mac e jibizinho E quando viu, já foi da caralho Descontado, nós tá na pista, os buck é louco de verdade Chamando a atenção das puta e levando pro abate Rola com nós, vem sem medo que eu te mostro minha maldade Senta em cima da PT, roça nela com vontade Nossa vida é boa, parada, safada e ela sobe bem Vem pra rua, dá água, essa nada fique sem Se ela vem, hoje tem o doce em cima da laje Hoje o sander tá na pista, então dobra a atividade Rumão de passe, escontadão, pinte na cinta e PT na mão Se ela sai, eu fuma a dão, block plans e balão Rumão de passe, escontadão, pinte na cinta e PT na mão Se ela sai, eu tô fumadão, block plans e balão Se ela vem, hoje tem o doce em cima da laje Hoje o sander tá na pista, então dobra a atividade Rumão de passe, escontadão, pinte na cinta e PT na mão Se ela sai, eu fuma a dão, block plans e balão Se ela vem, hoje tem, um dos em cima da laje Hoje o Samer tá na pista, então dobra a atividade O blood passa escoltadão, pede na cinta e peter na mão Se lançar é o fumadão, com fã de balão Gibizinho no beat, o mais safado em Recife Escoltadão, nós tá na pista, os boy que é louco de verdade Chamando a atenção das putas e levando pro abate Rola com nós, vem sem medo que eu te mostro minha maldade Senta em cima da PT, roça nela com vontade Nossa vida é mó parada, safada ela sabe bem Vem pra rua, dá água, salada, peguei, vencei Se ela vem, hoje tem, um dos em cima da laje Hoje o Samer tá na pista, então dobra a atividade O blood passa escoltadão, pede na cinta e peter na mão Se ela sair eu fumadão, com fã de balão O blood passa escoltadão, pede na cinta e peter na mão Se ela sair eu fumadão, com fã de balão Se ela vem, hoje tem, um dos em cima da laje Hoje o Samer tá na pista, então dobra a atividade O blood passa escoltadão, pede na cinta e peter na mão Se ela sair eu fumadão, com fã de balão Se ela vem, hoje tem, um dos em cima da laje Hoje o Samer tá na pista, então dobra a atividade O blood passa escoltadão, pede na cinta e peter na mão Se ela sair eu fumadão, com fã de balão Gibizinho no beat O mais safado em Recife